fala galera para mais uma pergunta clássica essa que cai quase todo ano na pccp prova objetiva prova de citativa e fase oral essa é clássica pergunta é quem foi quem foi o pai da vitimologia quem criou a vitimologia eu sei que é fácil você sabe mas é importante uma fase oral trazer a discussão porque a discordância minoritária uma corrente minoritária que discorda mas para a maioria foi mesmo beijamin mendelsson advogado em jerusalém e qualquer diferença o detalhe é que tem uma posição minoritária que aponta como aponta a paternidade da vitimologia arrancou um mente só que tem um detalhe muito importante que a prova da paternidade quase que o exame de dna aqui da vitimologia beijamin mendelsson ele numa conferência em bucarest em 1947 o nome da conferência um horizonte novo na ciência psicosocial a vitimologia ele publicou a obra é lá vitimologia e primeiro ele falou nessa conferência em 47 e posteriormente ele publicou obra dele o detalhe é que hans von hendt publicou a obra de criminal é na his vitamine em 1948 então tem muita gente que fala o seguinte não que vale a publicação da obra e hans e hans von hendt publicou em 48 enquanto mendelsson publicou a prova dele em 57 percebo nove anos depois só que não é só obra publicada que você traz a paternidade da criança né um ano antes da publicação de da obra de rosa um rente é na conferência é lá em bucarest é beijamin mendelsson já falou em vitimologia ele foi o primeiro a trazer o termo ele foi o primeiro a fazer o estudo da vitimologia obra publicada não é prova de paternidade é prova só de um mais um texto científico ali publicado na academia então é por isso que tem a divergência muitas muitas pessoas se apegam só na publicação de uma obra só que se esquecem que mendelsson já havia falado isso um ano antes de hans von hendt então prevalece é quase que unânime que o pai da vitimologia é beijamin mendelsson mesmo tá bom então mas fica essa discussão para vocês porque numa fase rural ou numa fase de tentativa vai enriquecer a resposta beleza vou ficando por aqui grande abraço bom estudar todos e até a próxima